O que é o senhor secretário? O que é o senhor secretário? O que é o senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. As correspondências recebidas encontram-se na secretaria à disposição dos vereadores. Leitura das emendas das seguintes indicações. 516, do vereador Palito. Propondo a adaptação de todos os locais que abrigarão sessões eleitorais para o acesso de cadeirantes e deficientes físicos em geral. 517, do vereador Palito. Sugerindo a elaboração de campanha informativa sobre o uso de cadeirinha para crianças em automóveis, conforme resolução 277 do CONTRAN. 518, do vereador Palito. Solicitando a executivo a disponibilização de um médico pediatra para a UBS do Jardim Amélia no período da tarde. 519, do vereador Amarildo Rodrigues, que solicita iluminação pública para a rua José Bonomi, no bairro Betel. 520, do vereador Amarildo Rodrigues, que sugere limpeza em terrenos resistentes à rua Osita S. Pengelupi, na altura do número 1113, bairro Morumbi. 521, do vereador Amarildo Rodrigues, que propõe iluminação pública para a rodovia PLN 190. 522, do vereador Marquinho da Bola. Solicitando a colocação de uma caçamba permanente na rua Nações Unidas, próximo ao número 550. 523, do vereador Marquinho da Bola. Sugerindo a realização de campanha educativa nas escolas municipais sobre os riscos do uso do CEROL. 524, do vereador Marquinho da Bola. Propondo a construção de mini campo de futebol na área em frente ao ginásio de esportes Itália Botasso Calegari. 525, do vereador Marquinho da Bola, que sugere a construção de creche EMEI e EMEF no Jardim Amélia Duarte Quintal. 526, do vereador Marquinho Fiorella. Sugerindo a construção de rotatória na confluência da avenida Antônio Batista Piva, com as ruas Argemiro Piva e Rio Grande do Norte, no bairro Santa Catarina. 527, do vereador Marquinho Fiorella. Solicitando a construção de quiosque e casinha de bonecas na creche Regina Maria Matos de Souza, no bairro São José. 528, do vereador Marquinho Fiorella. Propondo a implantação do projeto PAES, produção agroecológica integrada e sustentável, no município em parceria com o SEBRAE. 529, do vereador Marquinho Fiorella, que sugere a construção de um centro comunitário no bairro Ouro Negro. 530, do vereador Gustavo Atecola, que solicita que seja disponibilizado um engenheiro para execução dos projetos de divisão dos lotes do bairro Bom Retiro para os munícipes de baixa renda. 531, do vereador Gustavo Atecola, que propõe o asfaltamento da rua Lázaro Melo, no bairro Nova Veneza. 532, do vereador Gustavo Atecola, sugerindo a instalação de placas indicativas de ruas sem saída no bairro Santa Cecília, nas ruas 11 de agosto e 13 de maio. 533, do vereador Jurandir Matos, solicitando ao Executivo que verifique a possibilidade de estender o benefício da cesta de Natal aos funcionários municipais aposentados pela Paula Ipreve. 534, do vereador Loira, propondo que os talões da IPTU sejam também confeccionados em braile. 535, do vereador Loira, que sugere a elaboração de campanha visando ações para prevenção, diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto na rede municipal de saúde. 536, da vereadora Cimeia Zanon, que solicita estudos para viabilizar a realização de mutirão da saúde para a realização de consultas e exames médicos, aos sábados, domingos e feriados. 537, da vereadora Cimeia Zanon, que propõe a elaboração de projeto de lei, denominando Ramon Pinto Vilares, a rua 3 do bairro residencial Via Cava. 538, da vereadora Cimeia Zanon, sugerindo a elaboração de projeto de lei, denominando Clara de Godói Zanon, a rua 15 do bairro residencial Via Cava. 539, da vereadora Cimeia Zanon, solicitando estudos visando a unificação das secretarias para elaboração de campanha de combate às drogas. 540, do vereador Custódio Campos, propondo a realização de convênio junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, visando a implantação do programa Pró-Infância do Governo Federal, no município de Paulínia. 541, do vereador Custódio Campos, que sugere a realização de estudos visando a impressão em braile do Semanário Oficial do Município para atender às necessidades das pessoas interessadas. 542, do vereador Custódio Campos, que solicita à mesa diretora da Câmara a realização de estudos visando a impressão de pauta das sessões em braile para atender às necessidades das pessoas interessadas. 543, do vereador Bonavita, solicitando a inclusão no calendário oficial de eventos do município da Copa São Paulo de Futebol Júnior. 544, do vereador Bonavita, sugerindo a inclusão no calendário oficial de eventos do município do Rodeio Pauline Arena Músico. Antes de passar a palavra aos companheiros vereadores que quiserem fazer uso, gostaria de agradecer a presença da senhora Antônia Sirlene Lima, Supervisor de Ensino aqui, representando a Secretaria de Educação. O senhor Esdras Pavã, secretário de Planejamento. O senhor Antônio Attauri, secretário de Indústria e Comércio. O senhor Leonardo Balone, secretário de Negócios Jurídicos. O senhor José Bezerra Neto, presidente do PT Local. E também, bem como, agradecer a presença de todos e todas, as pessoas também que são representantes de alguma entidade, associações de amigos de bairro. Nós agradecemos a presença de todos. E as comunicações a casa, os companheiros que quiserem fazer uso, estão à vontade. O vereador Custódio. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, colega vereadora, doutor Lito, povo de Paulínia, senhoras e senhores. Senhor presidente, gostaria de falar da preocupação da grande maioria dos pais e mães paulinenses, com as notícias que têm sido vinculadas nos jornais de Paulina, da região, quanto ao movimento que as educadoras estão fazendo em busca dos seus direitos e na luta por melhoria da qualidade de ensino no município. Aproveitando aqui a presença da Antônia Sirlene, para que a gente, aqui enquanto Câmara de Vereadores, enquanto Poder Legislativo, também possa dar a sua contribuição na resolução desta demanda das profissionais, e que a gente possa trazer tranquilidade aos lares paulinenses, uma vez que há uma grande preocupação com esta possibilidade de diminuição do atendimento dos serviços das creches, e a busca de solução para que a gente possa resolver a grande demanda reprimida de creches no município, que há mais de dez anos não se constrói creches, exceto a do Bom Retiro, exceto a do São José, a do Bom Retiro não foi concluída ainda. Então, aqui a Câmara de Vereadores, e muitas vezes tem que cumprir o papel chato, de ficar cobrando, para que a atenção do Executivo se volte para essas demandas. É lógico que muitas outras coisas são importantes, como fazer rodeio, mas, com certeza, fazer creches é muito mais importante, principalmente para essas mães e pais, e para as profissionais responsáveis em cuidar de crianças no nosso município, e futuros cidadãos e cidadãs paulinenses. Então, essa preocupação, que creio seja de todos aqui, que a gente possa abrir um debate com o Executivo na busca de solução, e resolução das demandas das professoras, educadoras das creches, construção de novas unidades, e a reforma e a manutenção da maioria das creches, que está em estado precaríssimo. Gostaria aqui, senhor presidente, de falar aqui das algumas indicações que apresentamos, aproveitando esse mês que se comemora o Dia e a Semana Nacional e Municipal de Luta da Pessoa com Deficiência, e coincidiu aqui, sem ter conversado com o vereador Loira, mas também apresentamos aqui algumas indicações bem parecidas, que é permitir o acesso das pessoas que têm dificuldades visuais, em acessar os documentos emitidos por essa Câmara. Então, nós estamos propondo aqui que a pauta, essa pauta que foi lida agora há pouco, seja também em braile, nós temos algumas pessoas que participam aqui, como a companheira Regina, cidadã de Paulínia, mas muitas outras pessoas que gostariam de estar acompanhando a leitura da pauta, pudesse fazê-lo através da leitura em braile. Então, que a Câmara de Vereadores pudesse disponibilizar exemplares em braile para aquelas e aqueles que solicitassem, que pudesse acompanhar a leitura aqui. E também o semanário. Então, com certeza, muitas pessoas do município gostariam também de ter acesso ao semanário, que pudesse estar disponibilizando aí, através do Executivo, para os cidadãos e cidadãs paulinhenses interessados, e que tivessem essa necessidade da leitura em braile. E vi aqui também que essa preocupação tem sido também do vereador Loira, que fez uma indicação para que o carnê IPTU fosse também, para aquelas pessoas interessadas, emitido em braile. Gostaria de falar também aqui do convênio que estamos propondo ao Executivo, que foi objeto de uma apresentação aqui em PowerPoint, na última sessão, do programa do Proinfância. O Proinfância é um programa do Governo Federal, do Ministério da Educação, do MEC, que disponibiliza para os municípios brasileiros unidades de creches, unidades para crianças de 0 a 6 anos. Então nós fizemos a apresentação do projeto na última sessão, e hoje estamos formulando a indicação ao Executivo. Então gostaria muito de que o Executivo pudesse apreciar essa proposta. Eu estive com a secretária, dona Estela, que me parece que já tomou alguns encaminhamentos, mas que houvesse aí um empenho maior aí do Executivo nesse aspecto de garantir, através desse convênio, porque são recursos do Tesouro Nacional, do Governo Federal, portanto, um direito de todos os brasileiros, inclusive daqueles que moram aqui em Paulínia, que hoje sofrem com a carência de creches. Então que Paulínia pudesse buscar, através desse convênio, uma unidade de creche para até 240 crianças paulinenses. Gostaria também, senhor presidente, de fazer um convite a todos e todas presentes aqui, e aos vereadores. Amanhã estaremos organizando aqui no plenário da Câmara um workshop para as empresas sediadas no município, através de uma parceria com o Instituto Eldorado, que é uma entidade sem fins lucrativos, sediada em Campinas, que está se propondo a apresentar aos empresários paulinenses interessados aí na contratação de pessoas com deficiência, no cumprimento da Lei 8.213, que é a lei que estabelece o cumprimento de cotas para que os empresários possam contratar pessoas com deficiência, e esse instituto, através de pesquisas e desenvolvimento de novas tecnologias, capacita pessoas para colocá-las no mercado de trabalho. Então nós fizemos, durante a última semana, estendemos o convite a todos os empresários, as grandes empresas sediadas aqui em Paulínia, e amanhã haverá essa apresentação aqui, a partir das 14 horas. Então eu gostaria de fazer esse convite a toda a sociedade paulinense. É um evento dedicado principalmente aos representantes de empresas, mas com certeza será de grande interesse de todos e todas que moram aqui em Paulínia, e com certeza tem interesse em uma maior inclusão de todos os paulinenses, principalmente aquelas pessoas com deficiência. Muito obrigado, senhor presidente. O vereador Gustavo Atecola, com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadora Cimeia. Boa noite, demais colegas. E boa noite a todos os presentes. Pegando um gancho que o Custódio falou, eu queria parabenizar tanto o Custódio quanto o Jurandir, que são os responsáveis pelo projeto da Semana do Deficiente Físico, que foi muito bem feita pela secretária, a senhora Ilda, e parabenizar também o prefeito, que a semana fechou com a chave de ouro, que foi com a entrega de mais 22 ônibus para os deficientes físicos, onde eu e o companheiro Amarildo acabamos dando uma volta na cidade, junto com o prefeito, para fazer a apresentação dos ônibus para os munícipes. Queria parabenizar também a Secretaria de Saúde, que foi, nesse sábado, foi feita a terceira caminhada contra o câncer, que foi organizada pelos médicos do Centro Oncológico e também pela UPAQ, onde lá estava eu presente e mais algumas pessoas conhecidas e autorizadas da cidade. Foi bastante significativa, contou com um grupo grande de pessoas, nós descemos as avenidas e foi até onde deu o estacionamento lá no final da avenida, não no final, mas lá embaixo na Zé Paulina, onde era a antiga rodoviária. E também trazia um esclarecimento, que não sei se a maioria aí deve ter ouvido falar, semana passada veiculou pela imprensa a questão das mortandades de peixe no rio Atibaia. Então foi feita uma reportagem pela EPTV, onde colocou que estiagem provoca a morte de peixe no rio Atibaia, e foi também veiculado pelo Correio Popular, CETESB investiga a mortandade de peixes no Atibaia. Nessa reportagem fala que houve a morte de centenas de peixes e que essa adéfica havia feito a colesta de amostra de água e de peixe para ser feita a análise. A reportagem fala na morte de cerca de 500 peixes e o que chamou a atenção, e eu venho trazer uma resposta aqui, foi que no final da reportagem do Correio Popular, vou estar lendo para vocês aqui, o ambientalista e presidente da Sociedade Paulinense de Proteção Ambiental, Henrique Padovani, quer uma investigação sobre o que ocorreu no rio. Ele levou cerca de 200 peixes mortos até a frente da Câmara Municipal de Paulínia para pedir providências. Solicita a contratação de gestores ambientalistas para fazer o trabalho preventivo, para que isso não ocorra novamente, afirmou. Diante disso, ele está pedindo uma resposta à Câmara, procurei o secretário de Meio Ambiente, Ricardo Ferro, da qual ele disse que assim que tivesse uma posição da Sabesp, ele me daria um retorno, e ontem recebi um e-mail do secretário Ricardo Ferro, aonde, eu vou estar lendo as considerações que ele fez aqui, aonde ele explica que a mortandade de peixe não se deu a nenhuma contaminação, e sim, a devido ao volume de chuva. Sempre que ocorre uma grande fase de estiagem, há o aumento do lodo acumulado no fundo de rios e lagos, ocasionado pelo baixo fluxo da água e fatores de eutrofização. Quando acontecem as primeiras chuvas, como ocorreu no dia 21, na região de Campinas, o volume na calha do rio aumenta, favorecido pela drenagem pluvial urbana, fazendo com que os fundos sejam remexidos, levantando a camada de lodo que estava depositada. Este lodo acaba entrando nas guerras dos peixes, órgão responsável pela respiração, entupindo-as, ocasionando sua morte. Aliado a isto, a matéria orgânica que foi levada pela enxurrada, para os rios provocou aumento na DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, o que nas águas naturais representa a demanda potencial de oxigênio, dissolvido, que poderá ocorrer devido à estabilização dos compostos orgânicos biodegradáveis, o que poderá trazer os níveis de oxigênio nas águas abaixo dos exigidos pelos peixes, levando-os à morte. Fatores apresentados pela hipótese, nos peixes analisados pela CETESB, foi constatado lodo nas guelras, e ocorreu grande chuva na região de Campinas logo antes do ocorrido, foi no dia 21 de nove. A literatura relata esse tipo de acontecimento, até em regiões como Pantanal e Amazonas. Num rio como Atibaia, se ocorresse uma contaminação por agente químico tóxico, não seria somente 200 a 500 peixes como relatado, e aparecia assim milhares de peixes mortos. Então, aqui é uma resposta do secretário, confirmando que a mortandade não foi por nenhum produto químico tóxico, e sim devido ao aumento da chuva, aumento do volume da água dos rios, e os dejetos trazidos pela chuva para dentro dos rios, que faz com que diminua a demanda de oxigênio, e acaba fazendo com que os peixes acabem morrendo. Era isso que eu tinha a passar para vocês, e um forte abraço a todos. Senhor presidente, nobre companheira Simeia, companheiros vereadores, eu gostaria, o público presente aqui também, de enfatizar alguns assuntos aqui hoje. O primeiro assunto foi que vem sendo bastante discutido, debatido na imprensa, e também no semanário, que foi o programa do PAS, o programa de assistência social aqui de Paulínia. Nós beneficiamos 1.700 famílias, e agora, dia 14, com certeza, vamos estar beneficiando mais 1.700. Total de 3.400. Vamos estar aí, deixando com o comércio de Paulínia, em torno de 5 a 7 milhões por ano. Acredito que isso é um valor bastante renomado, que eu acredito que isso vai ser um grande trabalho para o secretário de Indústria e Comércio, o Atal, que se encontra aqui presente, trabalhar em cima desses números, como já vem fazendo junto aos comércios de nossa cidade. Acredito que o trabalho dessa secretaria agora seria verificar realmente, com certeza, esse comércio vai estar sendo gerido com esse dinheiro, e também com o funcionário que vai abrir a porta de emprego também. Outro assunto também que me traz é a parceria da Secretaria da Criança e Adolescente, do município, juntamente com a educação, que estão promovendo aí o problema do debate com as escolas, e também muito sabiamente pela Secretaria da Criança e Adolescente de Educação, envolvendo os pais a respeito da droga. Eu acho que é um trabalho pioneiro em nossa cidade, que foi estendido em todas as escolas, com debates aqui na Câmara Municipal também. Eu acho que vem de encontro, que eu já vinha falando nessa sessão, nessa Casa de Leis, a respeito do conselho que nós temos o conselho criado, mas não ainda está sendo ativado, não está ativado nesse momento, que é o COMAD, que é o Conselho Municipal Antidroga. Acredito eu que com esse trabalho, pela Rita e também pela Dona Estela, nós temos aí, é muito colaborar com o COMAD, criando esse COMAD e fazendo as uniões justamente, da mesma maneira que vem realizando o CONSEG em nosso município, que tem aí uma aceitação muito grande por parte da população. Outro assunto também que me traz essa noite aqui, seria hoje o evento que nós estivemos na Prefeitura Municipal, junto com o prefeito José Favan Júnior e também ao secretário da Habitação, onde foi entregue aqui, assinado um convênio para nós criarmos aqui a Vila da Dignidade, que é realmente um projeto que nós já tínhamos aqui em Paulina, que foi da época do José Favan, pai, que foi criado a Vila da Solidariedade, mas agora totalmente diferente daquele projeto antigo. Foi mais aperfeiçoado, inclusive até com móveis dentro, onde nós temos apenas 24 pessoas beneficiadas. Mas eu acho que essa semente que nós estamos plantando daria para a gente estar fazendo uma parceria muito grande com o Estado, para que nós possamos dar uma dignidade naquelas pessoas que já estão com uma certa vivência e precisam de uma tranquilidade. Então, gostaria de parabenizar ao prefeito José Favan, juntamente com o secretário de Habitação, Ricardo, que promoveram esse evento de hoje, e também um fato interessante que foi assinado naquele momento, que foi a regularização de mais de 3.300 propriedades no município de Paulina, como Jardim Leonor, como Jardim Amélia, CDHU, o próprio bairro da Solidariedade, porque nós tínhamos um problema naqueles bairros, que a pessoa tinha a posse da casa, mas ela não era proprietária, ela morava lá, mas não tinha documentação que dizia que aquela pessoa era o proprietário daquela residência. E agora, eu acredito que com esse fato que hoje ocorreu no gabinete do prefeito, nós vamos ter realmente a família com mais dignidade em ser proprietária daquelas residências que não se encontrava ainda com a documentação e ordem. Um outro detalhe também, que eu queria para finalizar minha fala nesta noite, seria a respeito da fala do vereador Custódio, que eu acredito que o vereador, quando ele cita, realmente nós temos que verificar bastante carinho esse problema da creche do nosso município, que está faltando vaga, está sim, sabemos disso, mas existem algumas creches que estão para entregar, mas nós devemos prolongar esse debate, vereador, com o próprio promotor, porque se nós pegarmos hoje aqui no município de Paulínia, nós temos em torno de 60 mandados de segurança, ou seja, 60 crianças colocadas mensalmente na creche, a pedido da Justiça. Então, nós queremos saber também se, no caso do critério do promotor, venha a ser igual ao critério utilizado pela Prefeitura Municipal. Está certo que é uma lei, que toda criança tem o dever de ir, o direito à escola, o direito à creche, o direito à EMEI. Mas, dessa maneira, nós temos aí, se continuar dessa maneira, com 60 mandatos de segurança todo mês, com certeza, no final do ano, estamos com 720 crianças na creche. Então, eu acho que esse debate nós temos que estender não só nessa Câmara Municipal, também ao Executivo, às secretarias envolvidas e também ao Ministério Público, que aí nós teremos que realmente saber o que está acontecendo, quais são os critérios, para que a gente possa sanar, de uma vez por todas, esse problema que hoje as educadoras estão aí reivindicando algumas melhorias. Mas acredito que nós podemos perceber, na imprensa que foi dita esses dias, que as educadoras estão aí não querendo, não estão mais querendo fazer a hora extra. E é bom deixar bem claro que hoje nós temos em torno de 130, no total de 500 e poucas educadoras, que fazem hora extra, só 130. possivelmente essas 130 que não querem mais fazer, mas deixar bem claro que foi a critério das 130 servidoras. Não foi uma exigência do governo, devido à demanda, foi aberto à possibilidade de que esses servidores fizessem hora extra. E esses 130 escolheram, para melhorar o salário, estar trabalhando. Agora, acredito que, devido, pode ser, algumas condições de trabalho, elas preferiram não fazer hora extra. Com certeza, outras irão querer fazer hora extra, porque o município, a nossa administração, deixou aberto para aquelas educadoras que pudessem colaborar com o município, tudo bem, mas nada de uma coisa que exige do próprio funcionário, que é a educadora. Então, deixar esse detalhe bem claro aqui, que eu acredito que, com esse debate levantado nessa Câmara, com a Prefeitura Municipal, a Câmara de Vereadores e mais o Ministério Público, e um representante das educadoras também, nós vamos, pelo menos, tentar solucionar esse problema que vem afligindo aí os pais, que são os mais prejudicados. Obrigado, boa noite. Vereador Bonavita. Senhor presidente, nobres companheiros, vereadora Cimeia, público presente, boa noite. Quero abordar aqui alguns assuntos, alguns deles já abordados pelo companheiro vereador Jurandir Matos, mas eu não posso deixar de ressaltar a importância dos mesmos. Não é muito de costume do nosso município, de governos que aqui passaram a presença de secretários de Estado nessa cidade. Me parece que isso é algo que tem sido, no último governo, ou no atual governo do Zé Pavão Júnior, isso tem sido, pelo menos, um foco diferente. Nós já tivemos, esse ano, na nossa cidade, nada mais, nada menos de dois secretários de Estado. Nós tivemos na nossa cidade o secretário Cláudio Alves, que hoje é secretário de Esporte e Turismo licenciado, disputando uma vaga na Câmara Federal. e é onde veio a cidade e assumiu o compromisso de liberar recursos para a nova construção de uma pista de atletismo na cidade. Isso já não está acontecendo, infelizmente, por problema em documentação do município, não pelo Estado. Isso é um fato até lamentável, mas, infelizmente, a burocracia nos órgãos públicos é uma coisa que, tem hora, desanima qualquer cidadão, qualquer ser humano. E, ao mesmo tempo, se comprometendo a trazer para a cidade um centro de excelência, e aí fica o município, para decidir o que é que é, se é no basquete, se é no atletismo, se é na natação, se é na ginástica olímpica, e fica a critério do município ver o que é mais viável para que se instale no município de Paulínia um centro de excelência. E hoje, como já falou o vereador, Matos esteve na cidade, nada mais, nada menos, secretário de Habitação do Estado de São Paulo, eu sou lá aí, e, ao mesmo tempo, ser diretor, também presidente do CDHU. E, porque eu vou, talvez, repetir, talvez não tanto as palavras do vereador Matos, mas mostrar aqui toda a minha felicidade, não podemos negar que nós, nos últimos dois anos, pelo menos no último ano, temos debatido e votado algo constante que envolvendo a habitação. Eu sei que isso é um trabalho não só do prefeito municipal, mas também do competente secretário Ricardo Politano. Hoje, parece simples, mas eu sei que não é simples, o município assinou um convênio, como falou o vereador, da Vila de Unidade, que vai estar contemplando aí 24 idosos, têm que viver só, ou com acompanhante acima também de 60 anos. É, logicamente, que esta casa, o município, essas casas, o município entra simplesmente só com o terreno, e o CDHU se encarrega de toda a restante das despesas. Isso fica com o município, e também a pessoa que, o usuário dessa casa, vindo a falecer, volta para o município. Mas, logicamente, que isso vai ter todo um processo de escolha, e esse processo de escolha tem que ser pelo Conselho Municipal do Idoso, que vai ser criado, e acredito eu que deverá passar por esta Câmara Municipal, Então, aparentemente, é um ato simples, mas mostra a preocupação desse convênio com a questão habitacional. Logicamente que eu fico um tanto apreensivo, porque nós falamos, falamos de habitação, e eu, particularmente, e até agora, de concreto, nós temos só aquelas 896 casas que estão sendo construídas pela Mela Azevedo, e que nós já vêm falando isso ao longo dos quatro, cinco, quatro anos no mínimo, e está lá para entregue, segundo informações, será entregue em 2011, e espero a Deus que isso aconteça verdadeiramente, porque nós já falamos isso muito até na campanha passada. Mas o mais importante também, dentro dessa visão de governo, e de um governo que está realmente preocupado com a habitação, é a questão da regularização das residências que, intitulado Paulinha Legal, nós sabemos que a maioria dos núcleos, quase todos os núcleos habitacionais do nosso município, e ainda, vamos dizer, os proprietários não são os verdadeiros donos. E com essa questão, com essa ação de governo, é uma ação que, com certeza absoluta, merece elogios desta casa, merece elogios da população, porque você passa a ser dono verdadeiramente quando se recebe sua escritura. E nós sabemos que, além da parte legal, tem as despesas, e hoje, por esse programa, você economiza em torno de 90% na questão de regulamentação cartoral de pagamento, para que você consiga passar os imóveis em seus nomes. Então, com certeza absoluta, é uma ação verdadeiramente que me deixa muito feliz e que mostra toda a preocupação, não só do secretário, mas também do governo, com relação habitacional no município. Eu li num site, depois do evento, e aí não posso contrário a meu amigo Juradim Matos, aqui fala em 633 imóveis. Eu acho que é pouco também, porque os bairros beneficiados são Jardim Amélia, Jardim Leonor, Jequitibá e Vila Solidariedade. Então, acredito que algo está errado aqui, porque não acredito que só tem 633, mas também não sei se tem 3 mil, mas vou ficar com a sua informação, e se não for, depois, na outra sessão, eu te pego. Brincadeira, vereador. Então, eu fico feliz, mais uma vez, de ter o prefeito municipal, juntamente das secretarias, com essas ações. E, por falar em ações verdadeiras, o vereador também comentou, que é uma questão que me alegra muito, e que isso realmente foi difícil, está sendo difícil, até para que a população acredite, acredite de verdade, ou acreditasse de verdade, na ação governamental, que é a questão do auxílio família, que, em torno de 1.700 famílias que estão aptas a receber o benefício, mais 1.700 que estarão aí em fase de análise, na sua documentação, mas o mais importante é que aqueles que estão aptos já passaram a receber, e isso mostra a preocupação do governo com as pessoas, com os munícipes que mais precisam, e, com certeza, isso acaba atingindo outros setores com bastante, vamos dizer assim, com bastante ênfase na questão do envolvimento do dinheiro financeiro. Tenho certeza que, a essas alturas, o secretário de Indústria e Comércio, nosso amigo Otário, que foi ex-verador dessa casa, deve estar bastante feliz, que, com certeza, não só aumentará os empregos da nossa cidade, esperamos que os beneficiados gastem o dinheiro verdadeiramente também dentro da nossa cidade, isso aumenta o número de empregos, a distribuição de renda, e, com certeza, todos ganham. E quem mais ganha com isso, com certeza absoluta, é a população que mais precisa, que, imagino eu, quem não imaginava, e essa dúvida se faz ou não faz a inscrição, seria não acreditar nas ações de governo, que muitas delas, se não saem do papel, ficam só na história, e o povo fica realmente desacreditando em nós, e isso não é bom para ninguém, principalmente para os homens públicos eleitos pelo povo, como foi o nosso caso. Então, fica aqui também os meus elogios, a essas ações que nos alegram e nos mostram que estamos no caminho certo. Mas nem tudo é maravilha, né? Então, eu vou tocar aqui mais uns dois assuntos, que aí já não é a parte legal que eu não gostaria de falar, mas não, vamos dizer, a minha paciência, o tempo de câmara vai aumentando, os cabelos vão embranquecendo, e tem coisa que não tem jeito de não falar. Eu estive recentemente, e algumas vezes no bairro Copelote, no bairro Bom Retiro, e eu tenho falado, e falei na campanha passada, se existem bairros que têm não 100% razão, mil por cento razão, são esses dois bairros. Eu falei isso na campanha, eu acho que muitos companheiros aqui passaram por lá, pedindo voto também, e a questão lá é uma questão realmente, eu não digo de abandono do poder público, mas eu estou falando, não é do governo atual, é de governos passados em que eles também estavam juntos. E me considero um tantinho culpado, pequenininho, porque eu não tenho poder de execução, não tenho poder de fazer, o vereador não tem esse poder. Mas não posso deixar aqui de estenar a minha tristeza e o meu descontentamento com algo que acontece lá. O que mais pediram, pelo menos para mim, como candidato a vereador na oportunidade, e vereador na época, era a questão daquela guarita que sai entre o Bom Retiro e o bairro Sumaré. Foi o que mais os moradores pediram, reclamaram dessa questão. Eu entendi e imaginava que seria uma ação rápida e que nós, logo iniciávamos o nosso governo, a gente resolviu o problema e acreditei nisso. Inclusive, eu tenho indicação do outro governo, tenho nesse governo, e, infelizmente, até hoje não aconteceu absolutamente nada. Está lá paradinho, do mesmo jeito, a única coisa que aconteceu diferente é que parte de Sumaré asfaltou e a nossa parte se diz de Paulina, que eu não sei, que eu não sei ter esse negócio geográfico, não é muito a minha praia, mas, segundo informações, a Sumaré apenas asfaltou, o que é Sumaré e Paulina nem o asfalto fez. Nós temos aí mais uma licitação recém aprovada, licitada e, vamos dizer, está em andamento. Eu gostaria aqui de pedir o empenho do secretário de obra para que faça, pelo menos, o asfalto, já que se parece com os entendimentos, é que não há necessidade de colocar uma guarita, uma coisa pequena, mas também tem que colocar uma coisa funcional. Fazer para não deixar ninguém lá também, no meu modo de entender, não adianta nada, em que pesa eu não sou técnico de segurança, mas acho que valia a pena, e foi um pedido dos moradores lá, com muita ênfase, com muito, até, descontentamento. E, recentemente, eu estive falando com algum deles, Bom, na vida, já que não faz a guarita, já que não faz portal, e não precisa ser coisa grandiosa, e já que não faz o assalto, dá pelo menos para molhar? Aí também não dava nem para molhar, aí veio a chuva, Jesus Cristo e João Pedro colaboraram, então molhou, agora já não está com tanto problema. Então, são ações que a população reclama e não dá para a gente fazer de conta que viu, sem contar com a tal da ampliação do OBS, ou centro de saúde, lá, centro de saúde, ou posto de saúde, que eu já ouvi falar de projeto, que eu já ouvi falar que está em licitação, é uma grandeza, está do mesmo jeitinho, com o mesmo problema, do mesmo tamanho, se chover bastante, tiver 10, 15 pessoas, ou fica molhado, ou fica um em cima do outro, está lá, paradinho. É as ações que o governo precisa tomar, e, logicamente, daqui a pouco, nós já estamos, já andamos pedindo voto para alguns candidatos, que é o meu caso, eu acho que muitos companheiros estão aqui, e daqui a pouco vamos pedir voto de novo, aqueles que pretendem se reeleger, ou se eleger, vamos voltar lá a pedir voto novamente. De repente, não está a guarita feita, não está asfaltada, não está ampliado o posto de saúde, se alguém levar umas lambadas para a cara lá, não pode reclamar, porque realmente estamos em débito com aquele povo verdadeiramente. E aí não adianta contra fato no argumento, está lá para qualquer um quiser ver, e acredito que os companheiros que estão pedindo voto, que têm a coragem e a honradei de sair para as ruas pedindo voto, que não é todo mundo que tem, com certeza devem estar sofrendo na pele as mesmas reclamações que aconteceu na campanha passada, pelo menos que tem acontecido comigo, não sei para os demais companheiros, não sei se também alguém passou por lá e ouviu dos moradores esses mesmos reclamas, que, mais uma vez, não tem 100% razão, tem 1.000% razão. E aí tem algumas outras coisas nesse sentido, que também me desanimam. Eu fiz indicação, nem comenta indicação, porque o prefeito não é obrigado nem a responder, mas é um pedido dos munícipes que a gente acaba fazendo. Passei essa semana lá no Jardim Améria, Jardim Leolô, tinha lá um minicampo daquele jeito que a gente imagina, que eu venho falando faz tempo, dessa questão de campos e praças de campo de futebol, praças esportivas, arrancaram as travas, colocaram de um lado, eu falei, nossa senhora, agora vai melhorar isso aqui, agora vai realmente fazer um campeão legal, até pensei, pode ser que seja uma quadra sintética, achei até que fiquei até muito feliz, só que eu fui checar, junto a alguns moradores, junto aos órgãos públicos, não, vai acabar, agora ali vai encampar o parque da amizade, então vai acabar aquele mesmo, aquilo que já não era bom, então vai acabar. Então, aqui fica a minha sugestão e é o meu pedido, em nome da população daquela região, que já está tão sofrida de não ter uma praça decente para praticar suas atividades esportivas, está certo ter o ginásio, mas é um tanto distante, está aqui o secretário de Planejamento, o Ezra, que tem lutado e trabalhado bastante para que as coisas aconteçam no município, mas não é só um secretário que tem que estar focado, é um conjunto de peças, se todas as peças não funcionarem, um ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco, só que tentam remar para o mesmo lado, e se todos não remar para o mesmo caminho, as coisas não acontecem, então fica aqui o meu pedido, a minha sugestão, que em termos de município, encontrem outra área para que possam, os jovens, os esportistas daquela cidade, ter onde bater sua bola, fazer seu lazer. Que, como não é diferente lá em Betel, que eu estive falando hoje com o secretário Leonardo, com relação ao problema de Betel, que nós, com o Parque Tecnológico, vamos acabar com a praça, a única praça que tem lá, e a proposta do município é, não digo doar uma área para a associação, construir outra praça, outro campo, porque a doação nós sabemos que hoje está muito difícil, com todos os problemas que acontecem no tribunal, de conta do Estado, então talvez uma sessão, mas o mais importante é que o secretário falou que está na mesa dele, que nos próximos dias, no próximo mês, estará vindo à Câmara Municipal para quem entra em votação, e aí você realmente deixa os seus moradores lá daquela área, um tanto mais, que estão tão aflitos, não estejam tão aflitos assim, e que a gente cumpra com o mínimo do mínimo que nós tínhamos lá e agora já não estamos tendo mais. Então, essas são minhas, vamos dizer assim, reclamos ao governo e ao secretário de administração como um todo, e me considero também, juntos, em tudo isso que estou falando, porque sou vereador e tenho responsabilidade a cumprir com o povo que me elegeu, e até aqueles que também não votaram em mim. Então, seriam esses meus comentários, e quero voltar a desejar a todos os candidatos, que já são deputados, os outros já estão disputando uma eleição, talvez pela primeira vez, desejá-los todos muito sucesso. No dia 3, próximo agora, estaremos escolhendo novamente os futuros governantes, tanto a nível de presidente da República, governador de Estado, senadores, deputado estadual e federal. Desejo a todos boa sorte, sucesso, que nós tenhamos a eleição com muita paz, muita tranquilidade na nossa cidade, e que o povo saiba escolher seus representantes para, num futuro muito próximo, saber que votou em alguém que merece confiança e que valeu a pena acreditar e retribuir com o trabalho o voto dado a eles. Muito obrigado. Vereadora Simeia Zanon. Boa noite a todos. Boa noite, nobres companheiros vereadores. Boa noite, doutor Lito. Só queria rapidamente fazer um comentário sobre o meu requerimento 221, barra 10, sobre a licença maternidade das servidoras públicas do nosso município, uma indicação já do vereador Marquinhos da Bola, e pela segunda vez estou requerendo. Gostaria que esse requerimento, já temos presente o secretário jurídico, de estar levando, até mesmo para o prefeito, que tenha um carinho especial. Tenho recebido várias mães do município, servidoras públicas, que me pediu, com carinho, que fosse elaborado o projeto de lei, que já é direito, já é lei federal. Então, gostaria, secretário, aproveitando, de estar levando com carinho essa reivindicação das nossas servidoras municipais. Obrigada, presidente. Vereador Gustavo. Boa noite a todos novamente. Só para completar o que eu estava esquecendo, queria parabenizar o Edivaldo, da Rádio Criativa, pelos 10 anos da rádio, teve um show bonito lá na Praça do São José, com várias bandas cantando, e tive a oportunidade de estar lá presente. E parabéns, continue esse trabalho para que vocês cresçam cada vez mais. Um abraço. Vereadora Cimeia. Só aproveitando, gostaria de cumprimentar um grande amigo, Betinho, de Goiás, que está passando férias aqui em Paulínia. Muito obrigada por vindo à nossa cidade. Vereador Gustavo. Desculpa, custódio. Qual a palavra? Agora sim. Por ser o primeiro, depois a gente fica sem poder repercutir algumas falas dos colegas. Mas eu gostaria de tratar de dois aspectos, que é das creches e também do bom retiro, daquela região lá. Então, nós estamos num momento bastante apropriado, bastante propício, que iniciou-se essa semana o debate sobre a lei orçamentária para 2011. E acho que é importante que possamos fazer essa discussão para que esteja garantido, no orçamento de 2011, dotações para a construção de creches, para a construção de escolas, e que esse dinheiro não seja remanejado como foi este ano, sem que os técnicos, que os financistas, que os contabilistas e advogados e outros profissionais da prefeitura possam fazer uma peça orçamentária que esteja tudo previsto ali, ou pelo menos o mais próximo possível do executável, para que a gente não tire dinheiro, por exemplo, como aconteceu este ano, da reforma da UBS do Cooper Lotes para outras finalidades. Mas, creio que tem pessoas competentes, dá o suficiente para isso, para garantir, para assegurar que as creches, que a UBS do Cooper Lotes esteja aí assegurada a sua reforma. Reforma e ampliação. E, no caso do Bom Retiro, e de toda aquela região Bom Retiro, Cooper Lotes, Parque dos Servidores, o vereador Bonavita tem dito que uma das reclamações na outra campanha, nós não estivemos juntos andando, mas ele estava caminhando com outras pessoas e não tivemos essa oportunidade. Mas ouvimos isso também, mas as reclamações eram também no aspecto da saúde, da segurança das pessoas, mas, principalmente, no aspecto da creche. Então, inclusive, colocamos, eu não trouxe aquele livreto lá do prefeito, mas, com certeza, porque estava também no nosso plano de governo, que faríamos uma grande unidade educacional na região do Bom Retiro e Cooper Lotes. me parece que também está no programa de governo do prefeito Pavão, que é uma necessidade fundamental lá para aqueles moradores. E, até agora, não vimos nenhuma iniciativa, nenhuma medida para suprir essa necessidade tão urgente dos moradores e moradoras, e essa demanda continua. Então, que possa ir nesse orçamento, vereador Jorandir, que a gente, além de envolver os outros segmentos nesse debate da creche, que a gente coloque, não sei, algumas cláusulas no orçamento que for possível e for da nossa prerrogativa, para que o Executivo possa cumprir aí, construir as necessárias creches, reformar a UBS do Cooper Lotes, que é aquela região que tanto carece. Então, acho que o debate também em torno da peça orçamentária, acho que a gente não pode deixar para dezembro, que a gente fique discutindo meramente a capacidade de remanejamento, mas garantir a inclusão de obras e serviços que são necessários para que a gente possa, no ano de 2011, ver atendidas essas necessidades da nossa população. Muito obrigado. Gostaria também de agradecer a presença do senhor Cícero Luiz de Brito, presidente do PR Local, e também da imprensa, de forma geral, presente também. Se me permitem, os companheiros, fazer algumas considerações daqui mesmo, eu já havia feito um comentário algumas sessões atrás da importância de um projeto do Departamento do Secretário de Cultura, da Orquestra Sinfônica Jovem de Paulínia, da importância desse projeto, atendendo crianças e jovens, principalmente na nossa cidade. Nós sabemos também que tem crianças e jovens de outras cidades também fazendo parte desse projeto, que, de certa forma, Paulínia continua, dando a sua contribuição para a nossa região. Nós sabemos que nós atendemos, principalmente na saúde, pessoas de outros municípios. Então, e nesse projeto também, algumas crianças e jovens também vêm fazer parte, e, consequentemente, tirando das ruas também. Eu sempre falei que o esporte, a música, todo tipo de projeto social da importância, né, de se tirar o jovem da rua. Nós sabemos hoje em dia que a situação não está fácil, mas nós estaremos sempre lutando, tanto a classe política como a sociedade, de forma geral, para que... É um combate diário, né, esta luta, principalmente contra as drogas, né? Então, todo mundo dando a sua contribuição. E da importância de saber que nós temos talentos que poderemos, com esse projeto, exportarmos, não só para outros estados, outros municípios, mas para outros países também. Então, hoje, dia 14, o último, o grupo fez a primeira apresentação, apesar que foi um ensaio, né, o primeiro ensaio, juntos. Então, hoje nós temos 80 bolsistas do projeto Cidadão Musical. E aprendendo, tendo aula de violino, viola, violoncelo, e contrabaixo. E também a teoria musical. Nós sabemos que muitos sabem tocar instrumentos, mas não tem aquela base teórica. Muitos já têm seus dons naturais, né, que tocam sem partitura, né, mas dá importância também de estar aprendendo a teoria musical. Então, da satisfação desse vereador de saber que realmente esse projeto não ficou só no papel e está sendo implementado na prática, acima de tudo, né. Um outro assunto também, senhores companheiros, é sobre também o renda da família, já abordado aqui por alguns companheiros que me antecederam, da importância, né, desse projeto que vai estar podendo chegar até 7 milhões no ano para o nosso comércio, da importância de se gastar esse dinheiro aqui no nosso comércio local. Nós sabemos, os comerciantes sempre reclamam, né, que as pessoas, o nosso orçamento é grandioso, né, folha salarial, não só da prefeitura municipal, né, como também das nossas empresas, mas que, muitas das vezes, esse dinheiro é gasto fora da cidade, né. Então, a importância de saber que esse dinheiro vai ficar aqui, ser consumido aqui, consequentemente, como já foi falado, o secretário da Tauro está feliz aí, porque vai mexer com o comércio da cidade, poderemos contratar mais pessoas, né, nós sabemos que quem contrata mesmo, quem faz as contratações é o microempresário, que nós, basicamente, no nosso comércio são microempresas, né, que realmente contratam, e da felicidade que sejam contratadas as pessoas da cidade, nós sabemos da dificuldade que é, né, as pessoas da cidade não terem trabalho, muitos reclamam que muitas pessoas de fora vêm na cidade e acabam ocupando o espaço que seriam, né, da nossa, da nossa população. Então, acredito que realmente deva acontecer isso. Pelo menos é o que eu torço, né, sonho com isso. Agora eu vou entrar no assunto realmente específico da educação, também abordado por alguns companheiros que me antecederam. Deixar alguns dados para os companheiros. Hoje nós temos 556 educadoras. Dessas 556, 40, elas têm restrições médicas, restrições. algumas dores musculares, dores articulares, mas estão trabalhando, estão trabalhando. 36 estão licenciadas por motivo de doença, né, infelizmente estão licenciadas. E nós temos hoje, que nem o governador Jandrinho comentou, falou 130, então está nessa média. Eu tenho uma informação, vereador, que 97 educadores estão dobrando, que equivale a mais ou menos um quinto do total. Mas está nessa média, 97, 130, então está nessa média. Porventura, 48 professores de pré-escolas estão auxiliando nesse trabalho. E 14 do ensino fundamental, então nós temos aí 36 afastadas, licenciadas, mas, porventura, 62 profissionais estão ocupando esse espaço e auxiliando nos trabalhos. hoje, 24 turmas, infelizmente, foram dispensadas, mas só do período parcial, abrangendo 10 creches, então, algumas educadoras faltaram hoje e aconteceu esse problema. Mas o atendimento das pessoas do período integral não foi mexido, tudo ok. agora, tem uma informação, não sei se também alguns companheiros já tinham essa informação também, amanhã vai estar havendo uma reunião entre o sindicato, o nosso jurídico, lá da Prefeitura, o senhor Leonardo Balone, o secretário de governo, o senhor Pedro Politano, e a nossa secretária de Educação, Dona Estela, para tratar desse assunto, para que você chegue em um denominador, eles vão estar analisando o documento lá do sindicato, que é aquela constitucionalidade ou não de educadora se passar sem concurso para serem professoras, para atuarem como professoras. esse documento, na verdade, esses pedidos já foram negados por cinco juízes, então amanhã essa reunião com certeza vai ter algum desfecho, que a nossa população anseia, nós da classe política também, para tentar, de certa forma resolver se é constitucional ou não. Então, cinco juízes já negaram, então, eu acredito, particularmente, a minha opinião, que seria inconstitucional, né, que aí só por concurso eles teriam esse direito. mas, vai ter a reunião amanhã com o nosso corpo jurídico, o secretário de governo, educação e o sindicato, né, então, acho importante, que às vezes o sindicato fala que não, o governo não tem diálogo, né, demora, então amanhã vão estar todo mundo junto, e eu acredito que nós, vereadores, Câmara Municipal também, estaremos atentos ao desfecho dessa reunião para a gente tentar resolver logo a situação, porque quem não pode, eu sempre falei, as ações não podem prejudicar a população, então não adianta ficar brigando em cima, e a população, principalmente as crianças, porque nós temos aí o Estatuto da Criança e Adolescente, a LDB, que é a Lei de Direcidas Básicas da Educação, que também as crianças lá estão sendo prejudicadas também, né, de estarem voltando para casa, nós temos o problema, já foi abordado aqui de vagas, isso aí já é um outro problema, né, mas esse problema é sério, tem 24 turmas hoje que foram dispensadas por falta de funcionários, então, tem que se resolver, então, o problema é para ser resolvido, o importante é, o que eu sempre falei, a administração, ter ciência do problema, porque se você não sabe, não detecta o problema, você não vai saber resolver, eu tenho certeza da competência para se resolver isso, dar o diálogo acima de tudo, o diálogo ordeiro, né, diálogo com consistência, né, acredito também que o sindicato também tem essa vontade, né, que é importante para eles também estar resolvendo, então, acredito muito nisso, então, se Deus quiser, esses problemas vão ser solucionados e a gente vai ter, com certeza, uma resposta e saber do desfecho dessa reunião de amanhã. Então, seriam essas palavras, agradeço aí aos companheiros e vamos dar sequência à nossa sessão. Segunda parte, ordem do dia. Discussão única e votação de requerimento executivo sobre a tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 77 barra 10, que dispõe sobre o plano de incentivos fiscais para empreendimentos habitacionais vinculado ao programa de habitação de interesse social no âmbito do município de Paulínia. Em discussão, o requerimento do executivo. Ninguém quer fazer a palavra, coloque em votação. aprovado por todos, com ausência do vereador Marquinhos Fiorello. Segunda discussão do projeto de lei número 71 barra 10 do executivo, que altera a lei municipal número 3.098, de 17 de julho de 2010. Pareceres, 217 da comissão de justiça, 220 da comissão de finanças e 223 da comissão de obras e serviços públicos, favoráveis. em discussão, o projeto de lei número 71 de 2010 do executivo. Ninguém quer fazer uso da palavra, coloque em votação. aprovado por todos, com ausência do vereador Marquinhos Fiorello. segunda discussão do projeto de lei número 72 barra 10 do executivo, que dispõe sobre a instituição de prêmios para os participantes do carnaval de 2011, nas categorias que especifica e da outras providências. Pareceres, 208 da comissão de justiça, 221 da comissão de finanças e 224 da comissão de obras e serviços públicos, favoráveis. Em discussão, o projeto de lei número 72 de 2010 do executivo. Ninguém quer fazer uso da palavra, coloque em votação. aprovado por todos, com ausência do vereador Marquinhos Fiorello. Segunda discussão do projeto de lei número 73 barra 10 do executivo, que dispõe sobre obrigatoriedade dos estabelecimentos que comercializam roupas, vestuários ou similares a disponibilizar provador adaptado para atendimento prioritário às pessoas com deficiência física e mobilidade reduzida e da outras providências. Pareceres, 219 da comissão de justiça, 222 da comissão de finanças e 225 da comissão de obras e serviços públicos, favoráveis. Em discussão, o projeto de lei número 73 2010 do executivo, com a palavra o vereador Bonavita. Senhor presidente, novos companheiros, vereadora Simeia, primeiro quero congratular-me com o executivo pelo envio desse projeto. Não é comum acontecer isso, mas acaba atendendo a indicação feita por esse vereador. Nós sabemos hoje a dificuldade que tem uma pessoa com deficiência e, com certeza absoluta, hoje nós não temos o nosso comércio, os comércios onde comercializo roupas, causas similares, adaptados nessa questão. Mas eu vou levantar aqui uma lebre aqui que eu espero que eu me engane. Espero estar muito enganado. Essa casa aqui já provou leis e mais lei que envolve bancos, os bancos da nossa cidade, instituição bancária do município. Até hoje, salvo engano, nenhuma foi cumprida em absolutamente nada. Muitas delas feitas pelos vereadores, apresentadas pelos vereadores. Isso é um, eu estou citando um caso, mas tem vários. Além da pouca produtividade que eu pula as falas dos vereadores, quando a gente apresenta o projeto e consegue aprovar e não tem a fiscalização, não acontece absolutamente nada. Eu quero aqui me arriscar e dizer e vou torcer para mim estar muito enganado e espero a Deus que eu me engane, mas só me falta agora porque veio um projeto do Executivo e foi em cima desses coitadinhos que tem um comércio até pequeno fazendo com que ele se enquadre e cumpra a lei e continuando deixando os bancos que rola muito dinheiro, que não tem onde pôr dinheiro, fazendo tudo que bem entende e não tomem nenhuma providência. É só essa letra que eu quero deixar ao Executivo agradecendo o envio do projeto, mas de antemão já me adiantando e espero estar enganado que não caia em cima dos coitadinhos aí que tem um comércio até pequeno e tem que se adaptar e tem menos, a lei sendo aprovada não pode ser diferente e depois se bobear ainda sobra para o Bonavita com a autora de indicação e para a Câmara como um todo e aí deixa os bancos deitar e rolar tudo bonitinho como tem acontecido até hoje. Exemplo, a questão do tempo de ir na fila de espera. Até hoje tem um projeto projado para essa casa e continua eles deitando e rolando e não acontece nada e tem outros de outros vereadores também, mas eu espero estar enganado e me enganar com essa questão. Obrigado. Ninguém mais quiser não fazer a sua palavra coloque em votação. aprovado por todos, com ausência do vereador Marquinho Fiorella. Primeira discussão do projeto de lei número 58 barra 10 do Executivo que regulamenta o uso do solo público e institui cobrança de valores correspondentes ao uso e da outras providências. Com as emendas modificativa 01 do vereador Bonavita, modificativa 02 da vereadora Cimeza Non, modificativa 03 da vereadora Cimeza Non e aditiva 04 da vereadora Cimeza Non e outros. Parecer 226 da Comissão de Justiça favorável. Coloque em discussão o projeto de lei número 58 2010 do Executivo. Ninguém quer fazer a palavra, coloque em votação. aprovado por todos com ausência do vereador Marquinho Fiorella. Coloco agora a emenda modificativa número 01 do vereador Francisco Almeida Bonavita Barros em discussão. Ninguém quer fazer a palavra, coloque em votação. E aí número 01 A emenda modificativa nº 1 foi aprovada por todos, com ausência do vereador Marquinho Fiorella. Agora eu coloco a emenda modificativa nº 2, da vereadora Cimeia Zanon. Em discussão. Ninguém queira fazer outra palavra, eu coloco em votação. Aprovado por todos, com ausência do vereador Marquinho Fiorella. Agora eu coloco a emenda modificativa nº 3, da vereadora Cimeia Zanon. Está em discussão. Ninguém queira fazer outra palavra, eu coloco em votação. Aprovado por todos, com ausência do vereador Marquinho Fiorella. Agora eu coloco a emenda aditiva nº 4, da vereadora Cimeia Zanon. Está em discussão. Ninguém queira fazer outra palavra, eu coloco em votação. Aprovado por todos, com ausência do vereador Marquinho Fiorella. Primeira discussão do projeto de lei nº 74, barra 10, do Executivo, que dispõe sobre alteração da jornada de trabalho do profissional assistente social, vedada a redução do salário e da outras providências. Aparecer, 227 da Comissão de Justiça, favorável. Coloco em discussão o projeto de lei nº 74, 2010, do Executivo. Ninguém queira fazer outra palavra, eu coloco em votação. Aprovado por todos, com ausência do vereador Marquinho Fiorella. Primeira discussão do projeto de lei nº 75, barra 10, do Executivo, que dispõe sobre alteração da lei municipal nº 3001, de 31 de agosto de 2009. Aparecer, 228 da Comissão de Justiça, favorável. Coloco em discussão o projeto de lei nº 75, 2010, do Executivo. Ninguém queira fazer outra palavra, eu coloco em votação. Aprovado por todos, com ausência do vereador Marquinho Fiorella. Primeira discussão do projeto de lei nº 76, barra 10, do vereador Custódio Campos, que declara de utilidade pública a sociedade beneficente Amigos do Parque da Represa. Aparecer, 229 da Comissão de Justiça, favorável. Coloco em discussão o projeto de lei nº 76, 2010. Ninguém queira fazer outra palavra, eu coloco em votação. Aprovado por todos, com ausência do vereador Marquinho Fiorella. Lembrando que esse projeto é do vereador Custódio de Campos. Discussão única e votação do projeto de decreto legislativo nº 01, barra 10, do vereador Marquinho da Bola, que dispõe sobre a concessão do título de cidadão polinense ao senhor José Valdir Birello. Discussão do projeto de decreto legislativo nº 01, barra 2010, do vereador Marquinho da Bola. Apenas de licença aos companheiros de fazer um breve comentário. Primeiramente, agradecer a todos os companheiros que assinaram esse projeto de decreto legislativo para oficialmente podermos fazer essa concessão. E o senhor José Valdir Birello, amigo conhecido nosso daqui da cidade, que prestou e ainda continua prestando relevantes serviços para a nossa cidade. Então, eu vou deixar para fazer os comentários no dia da entrega, e desejar também, agradecendo a todos os companheiros aí. Alguém mais quer fazer algum comentário? Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Aprovado por todos, com ausência do vereador Marquinho Fiorello. Discussão única e votação dos seguintes requerimentos. 207, do vereador Palito, que requer a concessionária Rota das Bandeiras, estudo, elaboração e execução de projetos visando a implantação de proteção central, guarde-reio e mecanismos para reduzir acidentes em toda a extensão da rodovia Professor Zeferino Vaz, SP-332. Coloca em discussão o requerimento número 207, do vereador Palito. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Aprovado por todos, com ausência do vereador Marquinho Fiorello. 208, do vereador Palito, requerendo informação executiva sobre o número de procuradores contratados através de concurso e o número de vagas disponíveis em função da lei número 3011, de 31 de agosto de 2009. Coloca em discussão o requerimento número 208, do vereador Palito. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Aprovado por todos, com ausência do vereador Marquinho Fiorello. 209, do vereador Amarildo Rodrigues, solicitando informações à empresa brasileira de correios e telégrafos sobre o motivo da não entrega de correspondências no bairro Solar da Liberdade, mais conhecido como Bela Vista, próximo ao bairro Marieta de Ano. Coloca em discussão o requerimento 209, do vereador Amarildo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Aprovado por todos, com ausência do vereador Marquinho Fiorello. 210, do vereador Amarildo Rodrigues, requerendo informação executiva sobre a regularização da função de motorista de ambulância. Coloca em discussão o requerimento número 210, do vereador Amarildo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Aprovado por todos, com ausência do vereador Marquinho Fiorello. 213, do vereador Marquinho Fiorello, que solicita informação executiva quanto à construção de alça de saída para o viaduto da rodovia SP332, no quilômetro 129, para retorno e acesso à região do João Aranha, através da Avenida Roma. Coloca em discussão o requerimento número 213, do vereador Marquinho Fiorello. Aprovado por todos, com ausência do vereador Marquinho Fiorello. 214, do vereador Gustavo Atecola, requerendo informação executiva quanto às providências tomadas no que se refere à indicação número 36, de 2009, de minha autoria, que solicita ampliação do atendimento de assistência à saúde com atendimento odontológico na UBS do Jardim Amélia. Coloca em discussão o requerimento número 214, do vereador Gustavo. Aprovado por todos, com ausência do vereador Marquinho Fiorello. 215, do vereador Gustavo Atecola, que requer informação executiva quanto ao treinamento de atendimento ao público, aos funcionários da área de saúde, com psicóloga especializada em psicologia organizacional. Em discussão, o requerimento número 215, do vereador Gustavo. Ninguém quer fazer uso da palavra, coloque em votação. Aprovado por todos, com ausência do vereador Marquinho Fiorello. 216, do vereador Jurandir Matos, solicitando informações junto à CPFL sobre a restrição de alguns bancos no recebimento de contas de energia elétrica. O requerimento número 216 está em discussão, do vereador Jurandir Matos. Ninguém quer fazer uso da palavra, coloque em votação. Aprovado por todos, com ausência do vereador Marquinho Fiorello. 217, do vereador Jurandir Matos, que requer informação executiva a respeito da indicação número 25, barra 09, que propõe a criação do restaurante Bom Prato. Um real. O requerimento número 217, do vereador Jurandir Matos, está em discussão. Ninguém quer fazer uso da palavra, coloque em votação. Aprovado por todos, com ausência do vereador Marquinho Fiorello. O requerimento número 218, do vereador Loira, requerendo à empresa telefônica a instalação de telefone público na calçada que margeia o estacionamento de funcionários da Prefeitura Municipal. O requerimento número 218, do vereador Loira, está em discussão. Ninguém quer fazer uso da palavra, coloque em votação. Aprovado por todos, com ausência do vereador Marquinho Fiorello. O requerimento número 219, do vereador Loira, que solicita informações junto ao consórcio internacional Grande ABC, sobre a possibilidade de realização do evento Baikinic Inclusivo em nosso município. O requerimento número 219, do vereador Loira, está em discussão. Ninguém quer fazer uso da palavra, coloque em votação. Aprovado por todos, com ausência do vereador Marquinho Fiorello. O requerimento número 221, da vereadora Cimeia Zanon, que requer informação em executivo quanto às providências que estão sendo tomadas para elaboração de projeto de lei, concedendo às servidoras públicas municipais licença maternidade a 180 dias, requerimento este já encaminhado anteriormente por esta vereadora, sob o número 159, barra 2010. O requerimento 221, da vereadora Cimeia, está em discussão. Vereador Bonavita, qual a palavra? Senhor presidente, nobres companheiros, rapidamente, lógico que eu sou favorável ao requerimento, mas eu só quero entender, se é isso que eu entendi mesmo. Você está pedindo a resposta da resposta, vereadora? Você quer a segunda resposta? Ah, está, para você querer a resposta de um outro requerimento. Então, é de uma indicação? Obrigado. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, coloque em votação. Aprovado por todos. Com a ausência do vereador Marquinho Fiorella. 223 do vereador Custódio Campos, requerendo informações do executivo sobre o número de atendimentos diários realizados no Hospital Municipal de Paulínia nos meses de abril a julho de 2010. O requerimento número 223 do vereador Custódio está em discussão. Com a palavra, o autor. Obrigado, senhor presidente. Só queria esclarecer que esse requerimento, ele, na verdade, tenta se somar aí ao outro requerimento do vereador Jurandir, que solicita informações sobre o quadro de funcionários na área da saúde. E nós colocamos aqui de abril a julho, porque é o período aí que compreende dois meses antes da inauguração da parte nova do hospital e dois meses depois. até para a gente compreender que há um discurso, uma justificativa das pessoas, das autoridades na área da saúde, de que houve um grande aumento por conta dessa inauguração. Até para a gente entender que, com certeza, com as outras informações que eu creio que o vereador Jurandir já tenha recebido, possamos fazer essa leitura aí de como que está funcionando a área do hospital e a área da saúde depois de, antes e depois da inauguração daquele espaço lá. Ninguém mais quer fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Aprovado por todos, com ausência do vereador Marquinhos Fiorello. Discussão única e votação das seguintes moções. 54, do vereador Loira. Congratulando-se com a Universidade Luterana do Brasil e o meu colégio pela realização da colação de grau dos formandos do curso de Pedagogia 2010. Em discussão, a moção número 54, do vereador Loira. Ninguém quer fazer uso da palavra, coloque em votação. Aprovado por todos, com ausência do vereador Marquinhos Fiorello. 55, do vereador Custódio Campos. Congratulando-se com as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida pelo transcorrer do Dia Nacional e Municipal de Lutas em Defesa de Seus Direitos, celebrado no dia 21 de setembro. Em discussão, a moção de número 55, do vereador Custódio, com a palavra o autor. Esta moção, ao final, senhor presidente, ela pede que se dê ciência desta casa à senhora Maria Estela, que é secretária da Educação, a secretária Ilda Maria Orágio, secretária de Promoção Social, e a diretoria da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI. A nossa versão, entidade, no caso da PAI, e parte do governo que, pela nossa compreensão, tem mais uma dedicação para o segmento das pessoas com deficiência. E, por conta do evento que realizamos na prefeitura, no dia 21, com a presença de alguns vereadores aqui, Gustavo, Cimeia, eu, Jurandir, estivemos lá no dia 21, na homenagem às pessoas com deficiência do município, onde foi feita também uma palestra de um professor do Senai da cidade de Itu, que veio aqui trazer, do Senai? Da Senai, isso. Da cidade de Itu, tratando de alguns aspectos da capacitação da mão de obra de pessoas com deficiência. Tive a oportunidade de tratar de alguns aspectos, que é a motivação da criação do dia e da semana da pessoa com deficiência, que seja um momento de lutas, momento de festas, pelas conquistas, pelos avanços, e o momento de reflexão, para que a sociedade possa debater, possa refletir sobre a busca de uma cidade mais inclusiva, mais humana, mais acolhedora. E Paulínia, nos últimos tempos, tem avançado nesse aspecto, mas muita coisa ainda a se fazer, nossos prédios, nossas instalações, aqui na Câmara tivemos aqui algumas adaptações, construção de rampas para acesso a cadeirantes, a adoção dos profissionais, das profissionais intérpretes de Libras, e vários aspectos que temos adotado aqui na Câmara. Há muita coisa a se fazer ainda. Alguns aspectos foram tratados aqui por vários vereadores, creio que todos tenham, em algum momento, apresentado sugestões, indicações. Hoje, tanto eu quanto o Loira, mas também tem uma outra indicação aqui, do Palito, que propõe que os locais de votação tenham acessibilidade para as pessoas com dificuldade de mobilidade. E aqui a gente sabe que a maioria das escolas onde tem votação, as salas de votação estão no andar superior. Todas as escolas que têm um andar superior, as sessões estão lá. Caso do EMF, Flora, Porfírio, a maioria das escolas, as pessoas têm que acessar o pavimento superior e têm que superar as escadarias. Então, é importante que a gente possa pensar na acessibilidade, na arquitetura, nas condições de inclusão das pessoas com deficiência. Então, essa congratulação é para que, creio que se aplique a todos os vereadores também, que em algum momento, em alguma iniciativa, tenha também sugerido ao Executivo algumas medidas de inclusão para as pessoas com deficiência em nosso município. E gostaria de reforçar aí o convite para o evento de amanhã com o Instituto Eldorado, que estará fazendo uma palestra voltada aos empresários, mas toda a população, sobre a capacitação da mão de obra e a sua inclusão no mercado de trabalho. Então, tem muitos desafios, tem muitos obstáculos a serem superados, mas também há alguns aspectos a serem comemorados. Então, nesse aspecto que apresentamos essa moção de congratulação a todas as autoridades, as entidades, lamentar aí o fim do SINDEP, que era uma instituição que cuidava das pessoas, que dava uma atenção, que tinha alguns cuidados com as pessoas no aspecto da saúde, do seu bem-estar, do seu lazer, e, infelizmente, o SINDEP se inviabilizou. Então, tomara que surja uma outra entidade que possa dar conta do trabalho que o SINDEP desenvolveu em nosso município, e algumas tarefas e algumas atividades que o SINDEP executava naquele tempo que funcionou, que possa ser absorvido pela municipalidade. Então, nesse aspecto, a gente coloca também como os desafios a serem superados aí. Muito obrigado. Se me permitem, também, aos companheiros, fazer um comentário. Apenas cumprimentá-lo, vereador, pela moção. Sabemos que é uma causa nobre, não é? Coloco em votação a moção número 55 do vereador do custódio. Apovado por todos, com a ausência do vereador Marquinho Fiorello. 56 do vereador Bonavita, que se congratula com a empresa Estre Ambiental S.A. pelo recebimento do prêmio Marketing Best Sustentabilidade. A moção do número 56 do vereador Bonavita está em discussão. Ninguém quer fazer uso da palavra, coloque em votação. Apovado por todos, com a ausência do vereador Marquinho Fiorello. 57 do vereador Bonavita, que se congratula com os professores de Educação Física pelo transcurso de seu dia. A moção do número 57 do vereador Bonavita está em discussão. Gostaria também de estar cumprimentando e agradecer ao vereador, porque eu me sinto congratulado com essa moção também, pela minha formação, professor de Educação Física. Foi no último 1º de setembro, nosso dia, da importância para todos nós do professor de Educação Física. Nós sabemos que, se não é o mais, mas é um dos mais queridos em qualquer escola. O professor de Educação Física é sempre o melhor. Então a gente fica muito honrado com isso. Alguém mais quer fazer comentário? Então eu coloco em votação. Aprovado por todos, com a ausência do vereador Marquinho Fiorello. 58 do vereador Bonavita, que se congratula com a presidente do PTB Mulher de Paulínia, e vetra e aparecida F. Valadão Nazário Kika, pela realização do seu primeiro encontro. Coloco em discussão a moção de número 58 do vereador Bonavita. Com a palavra, o autor. Senhor presidente, nobres companheiros, vereadora Simeia, eu acho que não é novidade para ninguém que a mulher está conquistando o seu verdadeiro espaço nesse país. E esse encontro, o primeiro encontro realizado em Paulínia pela Kika, que muitos aqui conhecem, que trabalhou comigo muitos anos aqui no gabinete, dica de passagem, saiu por coisa, questão particular própria dela, essa dependência de mim, estava até hoje trabalhando comigo. Quem conhece sabe do profissionalismo da pessoa que é. Então ela esteve à frente desse encontro do PTB Mulher da Nossa Cidade, onde esteve presente a digníssima esposa do deputado Campos Machado, Marlene Campos Machado, que é presidente do PTB Mulher do Estado de São Paulo. Esteve aqui presente a esposa do candidato e hoje licenciado Cláudio Alves, secretária de Esporte e Turismo, e hoje candidato a deputado federal. Esteve presente também a primeira dama da cidade, a nossa amiga Lucila Palvan, e tantas outras mulheres que eu acredito que foi algo que, na realidade, eu fiquei até impressionado. Tinha lá em torno de 500 mulheres a um sábado para ouvir as mulheres falar de política. Então, algo, acho que foi, assim, algo que na minha vida pública nunca tinha acontecido, logicamente que eu nunca promovi nenhum encontro de só mulheres, mas acho que foi até alguns homens por meio, porque se essa mulher vai para esse encontro mesmo, então ficaram lá meio de bituca esperando acabar o evento. mas na realidade eu fiquei muito feliz porque lá tinha muitas mulheres focadas no nosso assunto e acredito eu que já foi aquela época da mulher atrás do fogão. Olha, fica lá que a sua função é atrás do fogão. Já foi, já está ultrapassado, e a mulher verdadeiramente ocupa o seu espaço a cada dia que passa e aí está para todo mundo ver. Acredito eu que nos próximos dias estará assumindo o comando do Brasil uma mulher que é a candidata Dilma e que diga de passagens se for ganhar por um voto vai ter meu voto. Estarei votando, diz que voto é tudo secreto, eu não tenho nada secreto nessas coisas, então meu voto eu já falei para algumas pessoas, meu voto será da Dilma e talvez, talvez não, com certeza acredito eu que vai ser a primeira mulher a governar um país. Eu acho que isso mostra o crescimento, o envolvimento e a mulher buscando o seu espaço. e nós homens e masculinos que não tomem cuidado não que nós vamos cada dia perdendo mais espaço. Então, não é perder o espaço no sentido de crítica, mas é porque as mulheres realmente estão focadas e sabem o que querem. É na Câmara, é na Assembleia, é governando o Estado, é sendo presidente de Câmara, é sendo deputada, então, está aí para todo mundo ver. Então, eu quero aqui mais uma vez reforçar e dizer da minha alegria, da minha felicidade de estar junto com a Kika, mesmo trabalhando comigo, compartilhando os mesmos ideais, as mesmas ideias, e sei da seriedade dela, sei do seu comprometimento nas questões, sei do envolvimento e, acima de tudo, da pessoa que é com relação ao nosso polinense. Então, eu quero cumprimentá-la pelo evento e pelo trabalho que vem desenvolvendo dentro da nossa cidade e nas questões de vida pública. Muito obrigado. também gostaria de fazer alguns comentários a respeito dessa moção, também cumprimentar o vereador, moção esta também de muita valia, nós conhecemos esse vereador também conhece a dona Kika, não só pelo evento proporcionado, primeiro encontro de mulheres, do PTB Mulher, mas também pela sua atuação, principalmente política, mulher de fibra, mulher que trabalha, que luta, companheira, apesar que, como o vereador Bonavita falou, muitos, todos nós conhecemos a dona Kika, ela quando veste a camisa é com ela mesmo. Então, é também exemplo de muitas mulheres, vamos falar aqui da nossa cidade, que também se engajam numa causa, seja ela política, seja ela social, qualquer causa em que a mulher atua, nós sabemos do comprometimento acima de tudo, da seriedade de mulheres, principalmente na vida pública, como o vereador Bonavita comentou, nós estamos aí, o Brasil, praticamente, se tudo correr do jeito que as pesquisas falam, mostram, existe uma grande chance, uma grande possibilidade de uma mulher, a Dilma, ser a nossa presidente. Então, também, de certa forma, é um espelho que as mulheres, principalmente nós, as nossas mulheres paulinenses, se engajam cada vez mais em causas, como eu falei, não só na política, mas em outras causas, que nós sabemos que tem muitas aqui, não vou saber citá-las todas, mas, de certa forma, a mulher, ela é importante e, acima de tudo, é de ser companheira, não só em casa, como dona de casa, como mãe, como esposa, como companheira, e também na vida pública. Então, a dona aqui, que ela realmente reúne todos esses adjetivos aí, eu cumprimento do vereador Bonavita pela moção. Coloque em votação a moção número 58 do vereador Bonavita. Aprovado por todos, com ausência do vereador Marquinho Fiorello. requerimentos de pesar encaminhados pela presidência, número 211 do vereador Amarildo, pelo falecimento de Conceição Aparecida Guidolin e Antônio Carlos Pavanati, número 212, Pantera, do vereador Marquinhos da Bola, pelo falecimento de Geraldo Gomes de Oliveira, número 220 do vereador Loira, pelo falecimento de João Carlos Ferreira e Adriana Israel da Silva, número 222 da vereadora Siméia Zanon, pelo falecimento de Ana da Silva, Apenas avisar os presentes que a tribuna livre que seria usada, né, nossa tribuna livre pelo orador senhor Ronaldo Santos de Souza, não vai estar fazendo uso dela, apenas informá-los. Nada mais havendo a ser tratado e ninguém querendo fazer uso da palavra, comunico a realização da próxima sessão ordinária no dia 13 de outubro de 2010, quarta-feira, às 18 horas. Agradecendo pelas graças e proteção de Deus, a Câmara Municipal de Paulínia encerra os trabalhos desta sessão. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto